Atrapalhando a notícia! Atrapalhando a notícia de hoje é sobre nomes. Você que quer ter um filho, fique sabendo quais são os nomes. Eu não quero ter filho nenhum. Nem eu, já um amigo meu. Em 2022, os nomes mais registrados para meninos foram Miguel, Arthur e Theo. E não interessa isso? Para menina, Helena, Alice e Laura. Em 2022. Em 2023, se a sua esposa tiver grado, você que está pensando em ser mãe... Miguel, o nome para 2023, a tendência é Miguel, Davi e Pedro. E para menina, Helena, Júlia e Aurora. Qual você gosta? Qual você gosta? Fala aí. Você já encomendou, Daniel? Olha, tem esses três aqui, não tem nenhum. Se eu encomendar um filho, pode deixar que eu vou chamar os três aqui para padrinho e pelo menos dar um presente embora. Não, 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 não. Estou fora, estou fora. E vai encher o nome de Y. Não, o que é isso? Imagina. Bom, a notícia era essa. Vai chamar a Ana com quatro eles. Se você for ter um filho, pense bem qual o nome que você vai dar para ele para não ficar aquela coisa igual a Cláudia Arraia. Davi com PH não dá. Acabou a notícia, o Tatuolo está falando ainda, meu. Tá louco.